Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu trouxe pra vocês uma receitinha de um sagu perfeito, uma receita super fácil a gente tá fazendo e uma delícia, né? Que isso é muito importante, né? Vamos para os nossos ingredientes. Aqui eu tenho 3 xícaras de 200 ml bem cheinha de açúcar cristal, tá? Ou 565 gramas. 500 gramas de sagu, 750 ml de vinho tinto. Aqui eu tenho 1 litro de água, mas nós vamos estar utilizando, na verdade, isso é só uma demonstração, né? Vamos estar utilizando, na verdade, 3 litros e meio, tá? Então são 3 litros e meio de água, tá? Eu coloquei aqui só pra vocês verem, pra gente lembrar que tem a água, tá bom? E vamos começar nosso sagu de vinho tinto. Vamos para o nosso fogão. Até já! Estamos voltando. Já liguei minha panela aqui. Estou colocando aqui, ó, já 1 litro, né? Deixa eu mexer aqui, porque são 3 litros e meio. Mexendo aqui. Um sagu perfeito. Aqui nós temos 2 litros. Ops! Quase derramei ali. 3 litros. Na verdade, a minha panela tem o medidor aqui, ó. Já deu 3 litros mesmo. E mais meio. Então são 3 litros e meio de água. Nós vamos deixar aquecer essa água aqui, ferver, tá bom? Quando estiver fervendo, eu volto com vocês. Tá bom? Até já! Estamos voltando. Nossa água já começou a ferver. Vou colocar aqui, adicionar aqui o nosso sagu. Ops! Quase caiu o bolo da minha mão. Vamos mexer. É muito simples e muito fácil de fazer esse sagu de vinho. Bem bacana mesmo essa receita. Vamos mexer aqui. E vamos deixar com o fogo ligado 35 minutos cozinhando, tá? 35 minutos, tá bom? Não precisa mexer o tempo inteiro. De vez em quando a gente vem aqui e dá uma mexida. Tá bom? Eu vou pausar pro nosso vídeo não ficar longo. Eu volto com vocês já, já. Até já! Estamos voltando. Já se passaram 10 minutinhos, tá? Eu sempre estou vindo aqui, ó. Dando uma mexidinha aqui, tá bom? Mexeu e já está. Né? Vamos deixar continuar aqui, né? O cozimento no tempo de 35 minutos, tá bom? Eu volto com vocês quando a gente terminar aqui os 35 minutos. Até já! Estamos voltando. Já se completou aqui os nossos 35 minutos. Deixa eu desligar o meu fogo. Olha como ele já está bem bonito o nosso sagu. Né? Já está bem transparente, mas ainda não está bom. Não está pronto. Tá? Vamos dar uma mexidinha aqui. E vamos tampar com o fogo desligado, tá? E quando estava com o fogo ligado é fogo médio, tá? Médio pra baixo, tá bom? Acho que eu não comentei isso no início, né? Mas vamos lá. Agora que nós desligamos o nosso fogo, demos uma mexida aqui. Vamos tampar e vamos esperar uma hora e meia com o fogo desligado, tá bom? E eu volto com vocês daqui uma hora e meia. Até já! Estamos voltando. Já se passou aqui a nossa uma hora e meia. Olha como ele fica todo transparente. Né? Não fica nem uma bolinha, né? Sem estar transparente, ó. Tá bom? Agora nós vamos lá pra pia. Lá nós vamos escorrer esse sagu. Tá bom? Eu volto com vocês já, já. Até já! Estamos voltando. Vamos colocar o nosso sagu aqui, né? Nesse escorredor de macarrão. Tudinho. E vamos escorrer mesmo, lavando, tá? Vamos abrir a torneira e vamos lavar, tá? Bem, bem lavadinho mesmo. Até a gente perceber que essa gosma do sagu aqui saiu toda. Deixa eu pegar minha colher ali. Ó, vou mexendo assim que vai dando super certo. Bem facinho, um sagu de vinho maravilhoso. Lava, tem que ser bem lavado. Tá bom? Eu vou continuar lavando o meu aqui escorrendo, sempre escorrendo, né? Ó, sempre escorrendo. Pra eu finalizar aqui, eu volto com vocês lá no nosso fogão. Tá bom? Lembrando, bem lavadinho, tá? Até já! Estamos voltando. Peguei uma panela menor, que aquela tava bem grande. Vou ligar aqui meu fogo. Vou adicionar aqui o nosso sagu. Olha como que ele ficou, tá? Tiramos toda aquela, né? Aquela, aquela... Aquela gosma, né? Parece uma gosma dele, né? Aquela... Lavamos bem. Vou colocar aqui na nossa panela. Ó, tá tudo transparente. Vamos pôr essa... Vamos levar pra cá. Vamos adicionar aqui o nosso vinho tinto. Hum, olha que lindo. Né? Nosso 750 ml. Dá uma mexidinha aqui. E o nosso açúcar, tá? O nosso açúcar também. Vamos mexer. Mexer bem, misturar bem isso aqui. Tem bastante açúcar ainda no fundo. Vamos mexer. Enquanto isso, o nosso fogo tá, né? Aquecendo aí a nossa panela. Depois que levantou fervura, conta cinco minutinhos e já tá pronto. Tá? É bem rapidinho agora. E olha que lindo que está o nosso sagu de vinho tinto. Maravilhoso. Fica delicioso. Realmente vale a pena estar fazendo. Uma sobremesa... Hum... Maravilhosa. Perfeito. No caso, todo mundo gosta do sagu de vinho. Eu gosto bastante de leite também. Mas o de vinho, né? Aquele tradicional, né? Que fica perfeito. Vamos lá. Vamos mexer. Ó, o açúcar tá bem dissolvido já. Tô já começando a perceber no fundo da panela. Ó, ainda tem um pouquinho, mas tá bem dissolvido. Eu vou só misturar mais um pouquinho aqui pra dissolver bem o açúcar. Tá? E nós vamos deixar... Levantou a fervura, cinco minutinhos e desligamos o nosso fogo. Tá bom? E o nosso sagu de vinho já vai estar pronto. Eu volto com vocês quando finalizar. Tá bom? Até já. Estamos voltando. Olha o meu sagu. começou a ferver agora. Agora eu vou começar a contar os cinco minutos. Tá bom? Cinco minutinhos e já tá pronto. Eu volto com vocês já, já. Estamos voltando. O nosso sagu está dando aqui os cinco minutos depois que levantou fervura. Tá? Eu vou desligar meu fogo. Olha. Que maravilha. Perfeito. Fica líquido assim mesmo, tá? Depois que ele resfria, né? Que a gente leva ele pra geladeira vai ficar uma consistência perfeita, tá? Não vai ficar aquele sagu, né? Que a gente coloca a colher e é duro, não. Vai ficar uma consistência super bacana, né? Pra gente estar servindo. Tá bom? Agora, eu vou... Deixa eu pegar uma colher pra vocês verem certinho, né? Deixa eu pegar uma concha pra ficar mais fácil. Olha. Que maravilha. Com a colher. Olha. Perfeito. Um sagu maravilhoso. Olha. Fica bem líquido, ó. Mas depois ele dá uma engrossadinha, tá? Não vai ficar duro, duro, duro mas ele fica num ponto ideal mesmo para um sagu, tá bom? Prova o açúcar depois que... Antes de começar a fervor aqui se achar que precisa de um pouquinho mais de açúcar coloca um pouquinho mais, tá bom? Mas eu acredito nesse total de açúcar eu acho que tá excelente. Eu vou colocar meu sagu, né? Numas tacinhas individuais mas pode estar colocando também, né? Num recipiente único. Tá? Aí vai... É a gosto, né? Conforme a gente desejar. Tá bom? Eu vou pausar e eu volto com vocês só pra gente finalizar mostrando ali os nossos copinhos. Até já! Estamos voltando. Rendeu bastante. Eu coloquei quatro aqui em tacinhas individuais. Olha que lindo. Nosso sagu de vinho. Ainda deu, né? Esse recipiente aqui cheinho. Tá bom? Então rende bastante. É muito fácil a gente tá fazendo e fica divino. Realmente um sagu delicioso perfeito aí pra gente servir de sobremesa. Tá bom? Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que gostem e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!